Há uns secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar E os lindos crescerão no campo Mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Menina, para a nossa alegria Para a nossa alegria Não, não, não vamos, não vamos Eu não morri, não morri Para a nossa alegria Para a nossa alegria Não, não vamos, não vamos